Novinha Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar No show do safadão E a galerada assim Olha novinha vai no chão Novinha vai no chão No chão Olha novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Cadê o gritinho da menina? Tem alguém que tá deixando de ser a novinha, né? Finalmente 18 anos, hein amiga? Que Deus te abençoe nessa nova fase Que Maria esteja à frente De tudo que Vem acontecer nessa nova fase Que Se tenha muito juízo Bastante juízo Agora não é mais novinha, né? Fez novinha Muita saúde Que seus sonhos se tornem todos reais E obrigado pela amizade Pela parceria Nos momentos bons E nos momentos ruins Tamo junto sempre Pode contar comigo, tu sabe Eu também conto contigo E é nóis! Beijo novinha! E aí Rafa doida? Nós tá aqui, moço Sua irmã é elombrada demais E só desejar tudo de bom pra você Essa luzinha tá me deixando aranjada É tudo de bom na sua vida E muita paz, felicidade, saúde E dinheiro Porque se eu levar uma multa tu paga pra mim, né? Mina, é muita sorte e... Ah, um monte de coisa Tipo, sabedoria Você tem que ter muito Juízo também Parabéns Rafa, tudo de bom Feliz aniversário Parabéns Rafinha Felicidades Que Deus te abençoe sempre Que você realize todos os seus sonhos E finalmente 18 anos, né? Te amo muito, beijo! Olá Rafa, tudo bem? Venho aqui te parabenizar por ser 18 anos E te desejo muita saúde, paz, sucesso, amor E que Deus te abençoe nessa nova fase da sua vida E a gente já passou muitos momentos juntos E eu nunca vou me esquecer desde os 5 anos de idade A gente pegando nossa bicicleta e indo na rua Passear com as nossas bonecas Eu nunca vou me esquecer disso E também quando a gente fala pra qualquer desconhecido Que a data do nosso aniversário é igual É... Minha mãe mandou dizer também Que nunca vou me esquecer do dia que Você foi buscar a gente no shopping E você parou o trânsito de tão linda que é Eu te amo muito e parabéns Feliz aniversário Te amo! Rafa, parabéns tudo de bom pra você Muita paz e muita saúde Que você conquiste todos os seus objetivos Beijo Feliz aniversário tudo de bom, muita saúde, muita paz e muita felicidade Nessa data tão importante, tá bom? Um beijão Te amo muito de coração Coisa fofa Até mais Um abraço Rafa Você é linda Rafa, parabéns! Muitos anos de vida Você é muito legal Rafaela Rafaela, cara de panela Cadê Rafaela, cara de panela Cadê? Rafa Uhuuu Dezoito anos com carinha de 15 Né pra ninguém não, hein? Parabéns, tá? Minha princesa Felicidades Muito, 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 muitos anos de vida, tá? Não é não, Gabi? Beijo, Rafa! Tchau! E aí, Rafa E aí, galera Chegou os dezoitão, hein, Rafa? Então gravei esse vídeo aqui pra te desejar feliz aniversário Que você continue sendo uma pessoa engraçada, compreensiva e muito abençoada por Deus Queria te agradecer também pela... por todos esses tempos de amizade que a gente teve Foram grandes coisas Hoje em dia a gente tá mais afastado, mais é devido ao tempo Mas só a gente sabe o quanto de coisas que a gente já viveu O quão foi bom ter você como amiga Foi... pra mim foi mais uma pessoa muito especial Obrigado por você fazer parte de grandes momentos da minha vida E você sabe que são muitos Porque já foram muitas coisas que a gente viveu E você fez parte delas E eu te agradeço por estar sempre do meu lado Por me dar broncas quando foi preciso Por me ouvir quando foi preciso Por... não me abandonar nas vezes que eu mais precisei E eu quero dizer que você seja muito abençoada por Deus E que você possa conquistar todos os seus sonhos E dizer que... você é uma pessoa muito especial Te amo pra caramba Aproveita esses 18 anos E conta comigo sempre Mora aqui garoto Vai lá Oi Rafa, tudo bem? Eu queria te desejar um feliz aniversário Tudo de bom na sua vida E que Deus te abençoe sempre Só isso mesmo porque o vídeo tem que ser curto Beijo! Oi Rafa Oi Rafa Feliz aniversário Tudo de bom Que você continue sendo essa menina maravilhosa Que todos nós gostamos muito de você Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus Alegria mais, muita alegria, muito dinheiro Muito safadão pra gente Isso, muito Vila Mix Bora, bora Bora truvar esse ano Isso Truvar Truvar Rafa 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 E é isso Entendeu? A gente só tá aqui pra falar o quanto a gente ama você E o quanto você é especial pra nós Não só eu e a Junaísma Pra todas as migas Todas as migas Entendeu? Estamos representando elas, viu? A Manzinha A Manzinha A Gênesa A Gênesa A Gênesa A Carol Campeira E... Só É isso É só um beijo 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 Eeeeeee Conseguimos te enganar, hein? Eita, amiga Sua louca Feliz aniversário Você merece Oh, parabéns Que eu tenho pra te falar É que eu te considero pacas Tu sabe que eu te amo E... É nóis Depois é nóis de novo A gente vai testar tudo de mais maravilhoso amiga Que tenha nesse mundo Vários rolê daquele Xixaba Xixaba Nossa, fica na casa Solta a tonelada Tá tranquilo Ó, com o 18, mano Tá saborável Tudo de bom, velho Fala aí, João Tudo de bom Esse amigo aqui é muito tímido Mas... Sou tímido, gente Mas é isso aí Vai dar certo Beijo É nóis Te amo Uhuuu Você merece Te amo, amiga Tudo bem, minha linda 18 anos, hein, Rafa Como passou rápido Parabéns, tá, minha linda Vim aqui só pra te desejar Muitas felicidades na sua vida E dizer que eu te amo muito Você é uma menina muito especial pra mim Um beijão No certo feriado de Páscoa Nós fomos ao Tágua Parque Eu, a Bruna e a Rafaela Rafaela foi no banco de trás Aproveitou o caminho para tirar uma soneca Mas atrás também estava meu ovo de Páscoa Quando eu cheguei em casa com o carro que eu abri a porta O ovo de Páscoa estava todo amassado A Rafaela teve a proeza de dormir em cima do ovo Olha só como é que ficou Eita, Rafaela Sapeca, hein Caramba, Rafa, já são 18 anos, hein Parece que foi ontem que você fez 15, você se lembra? Você até me deu o primeiro pedaço de bolo daquele ano Então, eu espero que você seja muito feliz Que esses 18 anos sejam uma data muito marcante Vai ser, com certeza Muito juízo, viu Muito juízo Eu gosto muito de você Estamos aí, ó O que precisar Grande abraço, viu, Rafa Adoro você Beijo Eita, são 18 anos, hein Como o tempo passa rápido Eu que acompanhei todas as fases da Rafaela Ver ela crescendo assim é um grande orgulho para mim E eu só tenho a agradecer a sua irmã maravilhosa que ela é Te desejar tudo de bom, toda a felicidade do mundo E feliz aniversário Beijo Oi, querida filhada, que Deus te abençoe Te desejo paz, felicidade, alegria Nesse dia do seu aniversário Nunca poderia te esquecer Pois te carrego em minhas orações e em meu coração Fica com Deus Rafa Tudo bom, filha? Quero te desejar neste dia Um feliz e abençoado aniversário Você não vale nada Mas nós te amamos E eu te amo muito, muito, muito Parabéns E eu te abençoe Cheiro Tchau, filha Oi, Ritícola Parabéns Muitos anos de vida Tchau Parabéns, Rafa Nem sabia, né Pegamos você Felicidades Muitos anos de vida Paz Sua magrela Beijo Oi, Rafa Tudo bem? Feliz aniversário, filha Quem diria, 18 aninhos Né? Então, mamãe, te amo muito E dizer Você nem desconfiou, né? Mas dizer que você é uma filha maravilhosa Eu amo muito você Só tirando um mau humor Mas o resto é tudo bem Te amo Rafa, muito anos de vida Parabéns Beijo, irmã Beijo, beijo, Rafa Beijo Alô, Rafaela Aqui é Wesley Safadão Estou aqui pra te mandar um beijo Super especial Te agradecer o carinho Tá, Rafa? Beijo Tchau Pega a mão em cima e bati na palma na mão É quem me vê desse jeito Não sabe o que tanto machucar meu peito Tristeza, angústia e solidão Eu posso até ter meus defeitos Mas sei não mereço sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho coração Vem que vem, vem! Olha, eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou jogado chorando E mais eu não sei viver num mundo assim E quem quiser toma conta de mim Alô, Brasília! Quem tá feliz? Levanta a mão! Por isso agora Eu vou fazer um pedido a você Quem é que vai me... Quem? Vem! 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 Me adota que eu tô sofrendo, depois que ela me deixou Me adota que eu tô querendo, tô carente de amor Depois que ela me deixou, tô carente de amor Depois que ela me deixou, tô carente de amor